Eu gostaria aqui de fazer uma intervenção por conta de uma necessidade urgente do que está acontecendo na rede estadual de ensino. Quero aqui afirmar que nós estamos assistindo a um verdadeiro genocídio da educação no estado de São Paulo. O atual governo, o governo Tarcísio Barra Verder, está desmontando, está matando a educação do estado de São Paulo em todos os níveis. Nós estamos com mais de 30 mil professores desempregados, professores categoria O, passando necessidade, fome, com sérias dificuldades de sobrevivência. Professores fazendo rifa, professores buscando cesta básica, professores sendo ajudados por familiares, por amigos para pagar suas contas, para ter acesso à alimentação, à sobrevivência. Essa é a situação hoje da rede estadual de ensino, sem contar a falta de pagamento para outros milhares de professores. Não houve ainda a publicação da Folha Suplementar. Muitos professores que estão trabalhando não estão recebendo seus respectivos salários. Não houve ainda a publicação do decreto para pagar o alho adicional de local, adicional de exercício, que foi suspenso por incompetência e descaso da Secretaria da Educação. São várias as denúncias à máfia das plataformas digitais, que vem impedindo os professores de terem autonomia pedagógica. Mas eu queria dar destaque aqui para o apelo de um professor, professor Rizalvo, professor da rede estadual categorial, professor de artes, uma disciplina importante do currículo escolar, professor da diretoria de ensino sul 3, lá inclusive da minha região. Deu aula já na escola estadual Nair Toledo, escola Maria Juvenal, deu aula escola de lata na região, a escola antiga Gaivota 2, professor Rizalvo, conhecido como professor Riffa, está fazendo uma rifa para poder sobreviver. Eu quero mostrar o vídeo dele, onde ele pede ajuda. Oi, colega professor da rede estadual de ensino. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Rizalvo Novaes de Sonza, também conhecido como RIC. E fora da sala de aula no momento, devido às mudanças internas do governo, né? Em priorizar primeiramente os professores, candidato ao banco do Nesp, para depois os professores de categoria O e com contrato extinto, que é o meu caso. Venho aqui hoje pedir a sua ajuda para continuar existindo, já que preciso manter as contas fixas em dia, como o meu aluguel, água, luz e a internet. Resolvi fazer uma rifa que custa cada nome R$10, onde você, ganhador, vai ganhar R$100 por esse investimento. Então, se você puder colaborar comigo, vou deixar aqui embaixo o número do meu Pix e o número do meu telefone. Você faz o seu Pix e manda para mim o seu nome e contato, para que eu possa colocar aqui o nome e dar um ok. Então, desde que eu agradeço a você. Se não puder ajudar dessa forma, eu puder compartilhar esse vídeo, principalmente com os colegas professores, eu agradeço muito. Desejo a todos um bom ineritivo e que todos fiquem bem. Muito obrigada. Essa é a situação de mais de 30 mil professores e professoras da rede estadual de ensino. O que o professor Rizalvo nos mostra é isso. Isso ilustra a situação de milhares de professores que estão na mesma situação que ele. Por isso que eu digo que nós estamos assistindo o genocídio da educação, desmonte, sucateamento, um sucateamento jamais visto na história do magistério e da escola pública estadual. Por isso que nós já acionamos o Ministério Público, estadual, Tribunal de Contas, a Defensoria Pública do Estado, até porque os alunos estão sendo prejudicados com a falta de professores, enquanto professores, desempregados e alunos sem aulas, escola sem material escolar, porque agora a FDE centralizou a compra do material e os diretores não têm mais autonomia financeira para comprar até mesmo papel higiênico. Nós exigimos providências imediatas para que essa situação seja alterada em caráter de extrema urgência. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp.